Música Questão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 6436312063. Júnior Veículos, 36363315, a confiança de sempre. Bom, nós estamos aqui, agora meio dia e 22, a gente vai ter que pegar o Marlon sempre aqui, no início do programa, porque passa o tempo muito rápido. Marlon, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, todos os telespectadores do Céu do Campo. Vamos falar de questão de segurança e vamos ver se a gente consegue hoje fechar a questão dos jovalis, a caça que é autorizada. Eu já te pergunto logo de início, dentro da autorização, eu tenho autorização também para o consumo, para carregar essa carcaça? O jabali, como única espécie exógena, invasora, que é permitida a caça, excepcional, ela tem em regra a vedação desse transporte, mas com a autorização da agrodefesa, a pessoa que está autorizada, o caçador excepcional, ele pode fazer esse abate desse animal e fazer o transporte da carcaça, não do animal vivo. Então, ele tem que pedir, ele tem que fazer primeiro um cadastro junto à agrodefesa, então ele segue uma série de protocolos. Então, aí no seu estado não é agrodefesa, porque essa é em Goiás, mas aquela agência de defesa ambiental e defesa sanitária, vegetal e animal. Exatamente. Então, a instrução normativa do IBAMA, que autoriza a caça excepcional do jabali, ele fala dessa questão da autorização pelos órgãos competentes. Esse órgão competente no estado de Goiás é a agrodefesa. Então, ele vai fazer o cadastro dele lá primeiro e solicitar com antecipação, quando ele vai fazer esse manejo, com antecipação de cinco dias, solicitando essa autorização, esse requerimento para o transporte dessa carcaça. Do mesmo modo, ele vai lá antecipadamente na agrodefesa e ele vai receber um kit para a coleta de material desse jabali, basicamente do sangue, e para a entrega posterior também à agrodefesa para o controle sanitário, sobretudo de doenças que atingem esses animais, como até mesmo a peste suína clássica. Então, o jabali também é transmissor dessa doença, não só o porco doméstico, o jabali também. Então, com essa autorização, ele pode transportar a carcaça, mas não para a venda ou comercialização, e simplesmente para o consumo próprio. E até com essa coleta, naturalmente vai ajudar aí todo o sistema do estado, seja onde estiver, até do país, a manter esse animal sem contaminação, sem uma disseminação de doenças. Exatamente. O caçador excepcional, ele tem um importante papel do controle, inclusive, de doenças. Não só do animal, na reprodução indiscriminada desse animal, que é um animal invasor, mas também ele é um agente que auxilia nessa proteção e nesse controle sanitário. Marlon, e quando a gente fala da questão dos maus tratos, vamos falar primeiro lá no animal que está sendo abatido. O que é o maus tratos ali para... Eu estou matando, mas e daí? Agora, a gente sabe que o simples fato de matar, que é substituir pelo nome de abate, não é maus tratos. Mas o que entraria como maus tratos? Exatamente. Você pode mais, mas às vezes não pode menos. Então, você pode matar o animal, mas você não pode maltratá-lo. Nesse processo de caça. Então, causar, infligir dor desnecessária, um prolongamento do sofrimento ali. É como se fosse uma... Se eu estou fazendo um paralelo com o ser humano, seria uma tortura desse animal. Então, a própria utilização, às vezes, de armadilhas, que são proibidas, então pode caracterizar os maus tratos. Então, esse animal ali ser submetido... Tem uma armadilha muito antiga, que é a arataca, então ela é uma espécie de boca com dente, Então, quando o animal pisa, ela fecha, basicamente, os membros ali desse animal. Então, esse animal fica ali por dias sangrando, ou tem a amputação de membro. Exatamente. Ele está sem alimento, está sem água. Se o caçador fizer a utilização desse material, desse tipo de armadilha, ele pode incorrer no crime de maus tratos de animal silvestre. Da mesma forma, ele tem que utilizar armamentos que são adequados para o abaixo desse animal. É um animal de grande porte, que demanda um armamento específico, que lesione o animal com eficiência para que ele realmente seja abatido ali naquele momento da caça. E não que ele possa, às vezes, prolongar dias com esse ferimento e morrer depois. Por exemplo, sua utilização, por exemplo, de um calibre .22. É um calibre com pouca energia para o abate desse animal e para causar a morte imediato. Então, são quase sempre os caçadores excepcionais que utilizam armas de uso restrito, que tem essa possibilidade, autorizado pela legislação. Então, essa utilização do armamento adequado também evite que o caçador excepcional incorra em crime de maus tratos. Não só esse animal abatido, mas também a utilização dos cães. Então, quase sempre o caçador excepcional está utilizando cães para caça, que é uma possibilidade e autorizado também pela instrução normativa do IBAMA. Esses animais têm que estar bem nutridos, correto? Então, muitas vezes, o caçador quer deixar o animal com fome para que ele possa ter um instinto maior para a caça. Isso, muitas vezes, pode caracterizar o crime de maus tratos, que é de um animal doméstico, que é um crime muito mais grave, com uma pena até de 5 anos de prisão para esse caçador excepcional. Então, a não colocação de colete nesse animal. Então, esse animal é esse cachorro, esse cão que é aplicado ali para a caça. Ele pode ser lesionado mais facilmente pelo javali. A colocação desse animal, muitas vezes, em gaiolas, numa carroceria da caminhonete. Então, a exposição desse animal muito tempo ao sol, a falta de acesso à água e ao próprio alimento, como já dito, pode caracterizar o crime de maus tratos, a gente tem que usar esse animal doméstico que é utilizado para essa atividade de caça. Já é meio dia e vinte e nove, para a gente encerrar. O pessoal aí não precisa pensar que eu sou contra, não. Pelo contrário, eu sou favorável à caça, inclusive, ao saborear esta caça também. Mas, às vezes, a gente vê alguns vídeos na internet com o animal ali agonizando para a morte. Já foi lesionado e tudo. E aí vem lá, sabe? Essa exposição de vídeo pode também levar a essas questões de maus tratos ou isso aí já não tem? A questão é como é que ele está manejando esse animal, tá certo? Então, ele tem que abater o animal. Ele não pode deixar o animal sofrer. Muitas das vezes, o que você percebe nessas gravações, né, que são difundidas para alimentar o próprio ego ali, às vezes, de um caçador, essa exposição da atividade dele, que é imprudente muitas vezes, porque até mostra que ele é uma pessoa que utiliza a arma de fogo em regra para caça, expõe ele a uma ação criminosa de furto ou roubo do seu armamento. E nós falamos isso, destacamos no programa anterior. Mas o que se deve ter em mente é o seguinte, você pode caçar para matar o animal. Não para fazê-lo sofrer ou para maltratar ou a utilização aí de qualquer outra armadilha que não seja, por exemplo, um curral, uma gaiola, né, ou um cercado que efetivamente só faça a coleta desse animal ali, o aprisionamento dele temporário, que você deve visitar, inclusive, constantemente para ver se esse animal está ali e você fazer o abaixo desse animal. Em pós nenhuma, você deve fazer com que esse animal tenha um sofrimento desnecessário antes da sua morte. Então, quer dizer, evite fazer os vídeos, mesmo que ele esteja ali naquele momento já de morte e, naturalmente, a musculatura tende mesmo a ter vibrações, mas o ideal é não expor estas situações. Os vídeos, né, diante, sobretudo dessa oposição, né, a atividade de caça excepcional, né, há fatores, muitas das vezes, preconceituosos contra essa atividade de caça, ele não tem, muitas vezes, não é positivo para a própria atividade de caça. Então, esse caçador, ele deve ter aí um maior cuidado e zelo na exposição dessa atividade nas redes sociais ou em qualquer outro meio.